Pra que que serve o porquê? O porquê ele não serve só pra dizer o que que o seu amigurumi faz, entende? O porquê você usa ele na comunicação quando você vai falar Ó, vou dar um exemplo aqui do Urianzinho Carneiro Falei o seguinte, eu fiz o pelinho dele porque a criança adora pegar no pelinho, entende? Então eu dei um porquê que remete a uma característica vantajosa do bichinho Aí o que que eu falo? Eu fiz também pra vocês o porta-maternidade Porque vocês vão fazer uma esteira de produtos E aí você vai vender mais pra um cliente só Então eu já falei outro porquê E esse porquê eu não falei da característica deles Eu falei o porquê que eu fiz uma coisa com o outro Porquê que eu fiz um produto pra complementar o outro Eu falei outro tipo de porquê, eu não dei uma característica do produto Não é só porquê comprar esse amigurumi é vantajoso Não! Você pode falar porquê que a criança gosta de brincar com ele Porquê que ele é desse tamanho Porquê que a promoção dele vai durar uma semana Porquê que você vai dar desconto nele Porquê que você só vai vender ele esse mês Entendeu? Porquê que você só vai aceitar duas encomendas dele esse mês Entende? Tem muito porquê que você pode usar E sempre que você puder use a palavra porquê E aí Porquê que eu vou deixar aqui E aí E aí E aí